Dias troca todo Tão bem o palácio do tempo Passou só sem o fundo do tempo Passou todo o tempo no mundo Os nomes de mais, antes do mundo É o incenso do mundo Sempre perdido O que você não viu o tempo a ver Passou só sem o fundo do tempo Passou só sem o fundo do tempo Passou só sem o fundo do tempo O que você não viu o fundo do tempo Passou só sem o fundo do tempo Passou sem o fundo do tempo Passou só sem o fundo do tempo Apenas o meu lado Apenas o meu lado Apenas o meu lado E cheguei a luz Que eu estou falando Só o meu lado E o meu lado Me abraça forte E o meu lado E o meu lado Eu estou falando Que eu estou falando 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL